E aí, como não se tem como combater o que foi o governo Lula, se busca reafirmar uma série de processos que já foram todos eles, todos eles até o momento, arquivados pela Justiça. E a suspeição da toga já está dada. Para encaminhar favoravelmente... Presidenta, a senhora não viu a questão de ordem. A palavra está para a deputada Fernanda. A senhora não viu a questão de ordem. Mas a senhora não viu. Eu não vou ler a questão de ordem. Deputada Fernanda, eu não vou aceitar mais, porque essa questão... A senhora não pode fazer isso. Eu não vou ler a questão de ordem. Sem ouvir sequer a cordialidade... Eu vou concluir a questão de ordem. Por favor. A senhora já tem um microfone? 24 horas. Eu estou fazendo a questão de ordem, já tem que ter um pouco de paciência. Pode falar, deputada. Paciência, porque não me falta. A senhora presidenta, não me interrompa. Aqui todos são iguais. Não, já, eu ainda tenho um minuto. Isso não é questão de ordem, deputada. Não é questão de ordem. Eu tenho tempo para a questão de ordem. Deputada, a questão de ordem está recolhida. A senhora é uma autoritária. Deputada, por gentileza. Que atirar a hipocrisia da presidência dos trabalhos. Respeita a presidente. Respeita a presidente. Respeita a presidente. Está recolhida. Senhora presidente, senhores deputados. Eu fico realmente muito triste com esse tipo de conduta de deputadas aqui. Deputadas que deveriam se dar o respeito, inclusive fazendo ataques a uma mulher, como é a deputada Bia Kissa, presidente aqui, que foi eleita de forma legítima pelos seus pares e fazendo ataques. Mas o feminismo nunca foi pela defesa da mulher. Óbvio. O feminismo sempre foi uma questão ideológica. É, sempre foi uma questão ideológica. Aí vem aqui. Ah, questão de ordem. Não tem questão de ordem. O que eles estão fazendo é questão de fazer barraco. É o que estão fazendo aqui. Questão de fazer barraco, porque uma coisa é fazer obstrução. Obstrução, todo mundo faz obstrução quando é algo que não é de acordo com o nosso posicionamento ideológico ou político. Agora, fazer todo esse barraco que estão fazendo dessa forma aqui, isso é vergonhoso para qualquer deputado. É vergonhoso. Se não concorda com a matéria, faça sua obstrução. Mas, usando de artifícios tão sujos como vem sendo feito aqui, isso é, mancha a imagem da CCJ. Que, inclusive, essa é uma PEC que todos aqui sabem, todos sabem, que não dá nada demais como elas vêm querendo atacar, como se fosse trabalho escravo infantil. O que tem aqui é uma proposta para regularizar o que já acontece. Porque o que acontece, por exemplo, com pessoas, com garotos, que às vezes tem que ficar fazendo com que as suas crianças possam complementar a renda dentro de casa, tem que ir para o sinal. Para o sinal, para fazer malabarismo, tem que pedir esmola. E aí, trabalhando em tempo parcial. Presidente, penso que recomponha. Meu tempo, por favor. Deputado, continue a falar. Em tempo parcial e, ao mesmo tempo, não prejudicando os seus estudos. Hoje, a criançada, para poder estar complementando a renda, vai para o sinal, vai fazer malabarismo, muitas vezes se prostitui. Eles não são favoráveis ao trabalho. Aliás, a esquerda vive de mentira. A esquerda vive... Isso está no DNA da esquerda. É mentira e caos. Inclusive, eu ouvi aqui deputada dizendo que os processos do Lula foram arquivados. Não foram. Foi uma manobra para tornar a Lula elegível, dizendo que era um erro processual por conta da questão da 13ª Vara Federal de Curitiba. Mas os crimes dele permanecem todo o rastro de corrupção.